Qual visão que você tem, que o Alan pergunta, qual visão que você tem sobre os roqueiros que eram como revolucionários e hoje são reaças? Porra, isso tem pra caralho. Mas não tem só no rock, tem tudo que é lugar. Mano, essa coisa eu acho que é uma inverdade, na verdade. Essa generalização do rock ser de esquerda não é verdade, mano. O Ramones, por exemplo, super direita. O guitarrista do Ramones era um cara extremamente direitista. Ronald Reagan, aquela época, né? Década de 80 e tudo. E tem vários roqueiros aí, mano, que tem uma cabeça política. E eu não vejo a relação de você ter um roqueiro, música, com política. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você é a favor dos caras manifestarem suas vontades, suas posições? Sim, claro, eu sou a favor. Em qualquer situação, acho que se você tem uma ideia, você tem que ter liberdade de expressão, de falar. Mas também o respeito de escutar, né? Eu acho que o problema de hoje é as pessoas não querem ouvir nada. Ou só querem ouvir aquilo que os caras querem. Porque, porra, de repente a esquerda fala uma coisa e a direita fala a mesma coisa. Os dois estão criticando. Exato, isso acontece. Porque um falou e o outro falou. E às vezes acontece um cara que tem um posicionamento à esquerda, que não necessariamente ele combina com um posicionamento à esquerda, e ele concorda só porque é um posicionamento à esquerda. Exato, exato. E aí o cara perde a noção de indivíduo e vira um discursinho. Aí acabou, acabou a individualidade. E a contestação, a dúvida, o questionamento. Eu gosto muito de filosofia, né? René Descartes fala, porra, o que é a verdade? Onde que eu vou chegar naquilo para depois construir uma ideia do que a gente vive? Chegar naquele momento, a navalha de Ockham, William de Ockham, que era cortar até chegar numa verdade que a partir daqui a gente pode desenvolver. Mesmo conceito. Isso me fascina, né? Conceito. Por que as pessoas acham o que é a esquerda? De onde elas tiraram isso, né? De onde elas aprenderam isso e como aprenderam? É meio covarde. A minha mãe nasceu na Eslovênia, né? Em 1945, na guerra. Eslovênia foi um país comunista, a parte da Iugoslávia, durante muito tempo. Tenho vários parentes lá e tudo. Pessoas que curtem, que sentem saudade e outros. Obviamente os mais jovens não, né? Por que? Tem uma outra informação, tem uma outra relação com um sistema. Tudo bem que a Iugoslávia não foi tão forte como, sei lá, República Tcheca, que foi invadida. O Marechal Tito lá, ele segurou a Iugoslávia até que ele morreu e depois aconteceu o que aconteceu com a Sérbia lá e tudo, né? Bósnia, Sergovina, Sarajevo e toda aquela coisa horrível que aconteceu lá, né? Então, eu tenho uma imagem... Porque eu fui para a Iugoslávia em 1982 para visitar os parentes com a minha... E era ainda um país comunista. Passei na fronteira como brasileiro, tranquilo. Fui lá, visitei. Tinha suas diferenças culturais, comida. Não tinha tanto sinal naquela coisa capitalista. Mas, mano, cada um tem sua experiência, né? Não é que o comunismo é igual na União Soviética, que foi igual na Iugoslávia, que foi igual em Cuba, que é igual na China, né? As pessoas generalizam muitas coisas. Como esquerda, né? O nazismo foi de esquerda. Quer dizer, um monte de confusão porque as ideias e a ideologia, ela é muito cega, né? A ideologia, principalmente. A cor é vermelha e tem que ser assim. É a vontade de colocar tudo numa gaveta porque fica mais fácil de compreender, né? Exato. E se você destrói o conceito dessa pessoa, ela não é mais aquela pessoa. E esse é o medo de cada um, né? De desconstruir conceitos e falar, porra, o que eu sou, então? Tua mãe era da onde que você falou? É, Maribor, Eslovênia. E o teu pai era alemão, é isso? Meu pai nasceu no Brasil, mas de família alemã. Meus avós vieram pro Brasil em 1926, pra plantar café, mano. Em São Carlos. Depois foram pra Londrina, no Paraná. E aí se estabeleceram no Jabaquara, onde o meu pai nasceu. Eu não faço a menor ideia de onde vem minha família, André. Você tá me falando, tá me dando inveja. Eu nunca perguntei pro meu pai de onde eles vêm. Sabe o que é legal? Minha irmã agora tá fazendo uma pesquisa de árvore genealógica, essa coisa do DNA, sabe? É bem interessante. Eu tenho primas lá na Eslovênia ainda, né? Que ela tem um material fantástico, assim. A certidão de nascimento da minha mãe tem um símbolo nazista, né? O carimbo nazista. Ela nasceu em janeiro de 45. Ainda era território nazista, né? Ela tem esse documento? Tem, tem. Ela tem a certidão de nascimento dela. Caralho, brother. Porque era Marburg, eu acho que não era nem Mariburg. Eles alemãzaram tudo, né? Ocevice, né? Que é Auschwitz. A cidade chama Ocevice, na Polônia, né? Mudaram pra Ocevice. Enfim, mudaram tudo pra alemão. E aquela época era o final da guerra. A Alemanha tava caindo. Janeiro de 45, abriu, caiu, né? O Hitler se matou, enfim. A tua família picou a mula. E aí, pô, em 49, eles vieram pro Brasil, porque tinha uma tia aqui e a Europa tava destruída. Eles tinham a possibilidade de ficar na Áustria, onde tem também família lá. Mas resolveram vir pro Brasil, começar uma vida do zero. Você conhece essa turma que hoje mora lá? Conheci, conheci todo mundo. Inclusive, em 82, quando eu fui lá, conheci as irmãs da minha avó e tudo. Foi muito legal, mano. E eles, algum fã do teu show? Sabia o que você falou? Foram, foram. Eles vão, quando eu toco em Lubljana, principalmente em Eslovênia, vai todo mundo. Vai as primas, vai os tios. É muito engraçado, cara. Gente que não se vê da própria família, que moram ali. Pô, você tá morando no interior, não sei aonde. O ponto de encontro da turma é um show. O ponto de encontro virou show de sepultura. E hoje eu tenho um contato muito legal com as minhas primas, meus primos lá na Eslovênia. São gente fantástica, assim. Não é aquela família que vem cobrar dívida, sabe? De 30, 40... Mas todos eles sabem quem que saiu. Você fala assim, tua prima, mas isso tu descobriu pesquisando? Ou tipo, te manteve um laço sempre com a turma que ficou lá? Não, manteve. A minha avó sempre se correspondia com as familiares. Caralho, Matheus. Porque é muito foda você ter um parente lá no meio do... Eslovênia. Eslovênia é um país maravilhoso, né? É tipo, norte da Yugoslávia, sul da Áustria, sul da Alemanha, montanhas. Sabe aquele filme lá, o... Brokeback Mountain. Aquele filme lá, famosão. Lá que é nas montanhas. Aquela região ali, é maravilhoso. E excelentes times de basquete. Todos eles têm. Porra, mano. Eslovênia. Eslovênia é forte. Destruiu. Destruiu os Estados Unidos, né? Agora na Olimpíada. Hoje nós estamos gravando esse papo no dia do jogo dos Estados Unidos contra o Irã que vai jogar hoje. Se perder do Irã, eu acho que os Estados Unidos... Acabou. Aí o país acabou. Igual a Colômbia perdeu os Estados Unidos na Copa de 94. Os Estados Unidos perdeu 50 amistosos, velho. O Dream Team perdeu amistoso pra caramba antes de começar as Olimpíadas. Essa coisa do Dream Team é meio que acabou, né? Tipo, eu acho que o basquete evoluiu muito. Você vê na NBA, tem muito brasileiro. Coisa que não tinha naquela época. Brasileiro, pô. Argentino, pô. Jogando muito. Caras que fizeram carreira gigante. E a Iugoslávia sempre foi forte no basquete. Sempre. Sempre. E agora... Agora... O problema é o seguinte, não. Os caras jogam, são muito bons. Individualmente. Todos eles são grandes nomes de seus times. É verdade. Bota a cara com os egos lá nas estrelas pra jogar junto. Chega os mano que jogam junto desde os 14 anos na Eslovena e engole os caras, entendeu? Porque se conhecem, sabe qual é o movimento um do outro. O ego não é importante. Os caras querem ganhar. País socialista é isso, velho. Se não vai... Se divide a comida, não vai dividir a bola. Pô, né? Entendeu? É meio isso mesmo. É um jogo de equipe. É verdade. Os caras não se adaptam, cara. É forte.